Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um experimentando Será que hoje é volta ao mundo? Parece, hein? Esse é Japão Esse aqui é Coreia Coreia Japão Tailândia Nossa, caputino gelado da Áustria É, foi uma volta ao mundo Foi uma volta ao mundo aí Essa caixa aqui parece que tá aberta Acho que veio assim, hein? Veio assim aberto, faltando um produção Acho que foi você Não, foi eu Gente, deixe nos comentários Vocês acham que foi produção ou eu que abriu? Mas quem que gosta muito desse bolinho aí? Mas quem que gosta muito dessa castanha portuguesa aqui? Eu gosto da castanha, você gosta do bolinho Eu gosto do Chocopay Deixa nos comentários Tia Flau ou produção? Que abriu e comeu um já Eu não tô acreditando nisso Eu acho que foi, ó Ó, cara de pau Vamos abrir chocolate com macadâmia Isso aqui é uma bolacha xixiada, acho Nossa, foi você que abriu Você? Foi você? Gente, eu não tô acreditando nisso Quem gosta de Chocopay é você? Quem gosta de castanha portuguesa é você? Eu ia comer a castanha É, opa, coisa que eu falo que eu ia comer Chocopay Não? Ai, ai Olha Esse daqui a gente tinha deixado na geladeira Como que abre? Melhor misturar Nossa, eu tenho medo de experimentar cappuccino Porque tem alguns que só tem gosto de café com leite Eu tô com medo Não vê Ah, tem que tirar tudo É igual copinho de Starbucks Hum Chique esse aqui Chique, cheio de bolinha Nossa, olha É verdade Eu não tinha percebido Fez até espuminha Experimenta você Cadê o buraquinho? Ah, tá aqui Tá aqui Nossa, que fraquinho É fraco? Bem fraquinho Mas tem gosto de leite? Não Tem gosto de café fraco Nossa, eu não senti nem gosto de café Nem gosto de cappuccino Parece uma bebida com um pouco de café Mas bem aguada Bem aguada Dois Ah, pro calorzão é gostoso Tá bem geladinho Se botar um gelo ainda aqui Nossa, mas já tá bem gelado Ah, mas eu não gostei do sabor É que assim, o café no Brasil a gente toma um pouco mais forte Às vezes na Austro o café deles já é fraco Igual o café americano É Que é chafé Parece um café com creminho É, meio cremosinho Um pouco cremoso É, só que bem fraco É, não tem gosto de leite Cinco Mas eu vou dar dois porque eu não gostei Muito bom Próximo, vamos para a bolinha de macadâmia com chocolate Morde Ó, certinho Nossa Tá calorzão Mas nem derreteu Não derreteu Muito bom O chocolate de fora é muito gostoso ao leite Mas eu não gosto quando mistura castanha Eu já falei em vários vídeos aqui Ah, frescura Não, você precisa... Cada um não tem o seu paladar Cinco Eu vou dar três Porque não é ruim Mas eu gosto da castanha separada e do chocolate separado Ah E o chocolate é muito gostoso É muito saboroso Chocolate ao leite Três pelo chocolate Próximo Vamos para o Chocopay que alguém aqui, ó, já experimentou Ah, você já sabe o gosto Ah, você... Ah, você... Ah, gente Deixem nos comentários Eu tô muito curiosa se as pessoas acreditam mais em você ou em mim Em mim Em mim Não é possível Você que adora esse negócio aí Você que adora castanha portuguesa Eu ia comer castanha Não Você foi muito cara de pau Ó, eu não tô acreditando Você nem espera gravar Nossa, que cheiro de castanha portuguesa Certeza que você que comeu Cheira Ah, você já sabe o cheiro Nossa, que cheiro de castanha portuguesa Hum Ó Muito bom Vai Ela mordeu, nem mastigou E já fez hum Então quer dizer Não Quer dizer que ela já tinha experimentado Ele tá disfarçando Ele já sabe o sabor desse bolinho Ó, eu vou mastigar Não, você tá fazendo tudo combinado já Porque eu não sei como que é o sabor Você é muito cara de pau Gente, pra quem gosta dessa castanha portuguesa Imagina você comer um bolinho Nossa Muito saboroso Tem um pouquinho só de chocolate por cima Mas quase não sente É um bolinho de castanha portuguesa Ó, no Japão eles fazem esse doce É um creme dessa castanha aqui É muito sabor da castanha É muito gostoso E o gosto desse bolinho Chocopai Chocopai é muito sabor disso aqui Esse é um dos melhores É um dos melhores Vai cara de pau Vamos para o próximo De café? Café É bolacha reche... Mas nada de chocolate? Não Nossa, deve ser gostoso Deve ter um creminho de café aí dentro Gente, olha que bolachinha linda Essa bolacha deve ser aquelas amanteigadas É Essa parte é amanteigada Dentro tem creminho de café Deixa eu quebrar Nossa, deve ser boa Nossa, eu não senti sabor de café Você sentiu? Eu estou com sabor desse daqui ainda De tão gostoso que é esse aqui Ah É uma bolacha super suave Nem o amanteigado eu senti muito Eu senti Você sentiu? Essa bolacha é bem gostosa Vixe, eu não senti É O gosto de café eu quase não senti também não Vou dar nota 3 Nossa, não é muito gostosa a bolacha É boa Mas é como se você estivesse só comendo uma bolachinha doce Eu não senti sabor de café E nem o de amanteigado Mas ele sentiu Hum É, café não tem nenhum 3 Mas é muito boa É 5 3 Não é ruim Mas também não é tão boa Porque esse daqui é fraco Mas tem mais gosto de café do que esse aqui É verdade Hoje é o dia das coisas fracas Chocolate com banana Coalas Nossa, será que é bom? Ah, eu adoro chocolate com banana Olha que bonitinho Todas as bolachinhas Nossa, que cheiro de banana Todas as bolachinhas tem o desenho de koala Olha que fofo Será que a Balduco ainda está fazendo koala? Não sei não Muito cheiro de banana Nossa, é muito sabor também de banana com chocolate Muito bom, né? Muito bom Gente, você sente o sabor como se você estivesse comendo banana amassada com chocolate Isso Perfeito Maravilhoso 5 Muito gostoso 5 Vixe, agora eu estou na dúvida Qual o melhor? Ah Esse ou esse? O seu bolinho ali O que você comeu antes? E o É O meu preferido foi aquele É, acho que é esse também Porque é muito diferente, né? Chocolate banana é um sabor mais comum Mais comum Esse daqui, por exemplo O chocolate é muito gostoso também É Mas é também mais comum Esse daqui ficou Foi maravilhoso Muito bom Esse que produção já abriu antes 5 5 Gente, calma Não se esqueçam de deixar nos comentários Quem vocês acham que abriu e comeu antes Eu estou muito curioso para saber se vocês acreditam mais no que eu falo Que produção fala É muito cara de pau Você Não se esqueçam também do seu like E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau